Olá a todos, rádio frianos. Estamos começando o novo quadro do Blog HiZero, o novo podcast. E com essa primeira edição, estamos contando aqui com a presença do Sergio e do Bajo. Pode falar isso, Sergio. Boa noite a todo mundo. A gente vai fazer um podcast muito massa. Desejo bem social a todos, independente do período do dia que vocês estejam. E agora a gente vai fazer um podcast muito massa, agora o Bajo vai se apresentar. Se apresenta e explica o que é o nosso podcast. Então, eu sou o Bajo, podcast é sobre... VGA. O que que é o VGA? VGA é Video Game Awards 2011, que vai acontecer o dia 10 de dezembro. Sábado, acho que é sábado. O que que é esse VGA? Zé, explica. É tipo um Oscar do Video Game. Resumindo. E pra resumir mais ainda... Mais ainda. Os jogos concorrentes ao jogo do ano, é só isso que importa. A única coisa que importa. Ó, jogo do ano tá concorrendo Batman, Skyrim, Zelda, Portal 2, Portal 2 e Uncharted 3. José Roberto Nunes. Que jogo tu acha que ganha? Velho, o jogo que tu acha que vai ganhar essa porra, eu acho que é o Skyrim. Eu acho que é o jogo que foi mais bem construído, apesar de todos os bugs que ocorrem dentro do jogo, mas eu acho que ele vai ganhar por toda a sua extensão do jogo que pode levar ao jogador, por toda a imersão dentro do jogo. É isso. Unch. Tá aí, alguém percebeu que no último patch o dragão voava pra trás? Nossa, cara. Não. Tá, é verdade. Bajo, que jogo tu acha que ganha? Você já jogou Zelda como um fã da Nintendo, que já experimentou o novo Zelda? Não, ainda não. Eu só joguei o Cairn of Time e acho que não foi bom. Levanta, levanta e sai da sala, por favor. Tá, olha só. Que jogo tu acha que ganha mais? Por ser muito fã da Nintendo, eu acho que Zelda ganha. Eu acredito que... Não, tu não acha que Zelda ganha, porque Skyrim é o Zelda ganha. É, mais ou menos assim, o Batman acha muito bom e Skyrim tá sendo muito bem visto por todo mundo, então tem um grande chance de ganhar também. Vai, Zelda. E a tua opinião, Sérgio? Sérgio. Neutro. A minha opinião, eu acho que o Uncharted vai ganhar. Porque é muito bom, muito bom. Tá, mas que foda o Uncharted. O Uncharted, a história do Drake, é o terceiro episódio da parada louca lá. Da saga. Da saga, isso. E ele tá no deserto e usou o máximo de potencial gráfico do Playstation 3. Muito bem. Fechei um Uncharted, achei muito foda. Na real, eu acho que está a dúvida entre o Skyrim e o Uncharted. Eu acho que esses são os dois grandes concorrentes. O Batman tá com eles meio que por fora, eu acho. Mas vai ver que vai ser um desses dois. Muito bem, senhores. Agora vamos passar pro próximo assunto, que é o iPhone 4S. Zé, contigo. Então, foi dado suficencial das várias operadoras aqui do Brasil, aquelas operadoras de bosta. Porque elas estão trazendo o iPhone 4S agora, se eu não me engano, dia 16 ou 18 de dezembro. Para o Brasil do Brasil. O preço, cara. É foda. Faixa de dois mil reais pra cima. O preço de um iPhone 4S. Velho. Que merda. Eu acho que o iPhone 4S é um telefone muito foda. Tem a nova tecnologia que serve, apesar de não ter suporte com o português. Essa tecnologia vai obrigar todo mundo a falar inglês agora, sacou? Quem não souber tá inglês, africante, inglês. Se fode aí. Tá, é... Eu acho que se eu começar a juntar dinheiro hoje, até 2014, eu consigo comprar um desse. E agora a gente vai falar de um cara muito gente boa. Meu herói. O Gumota. Quem é o Gumota? O Gumota é o cara que criou o Projeto Sem Imposto, ó. Que vai salvar a vida de todo mundo. O Gumota usou o texto de três loucos lá pra fazer uma lei. Que vai cortar PIS, COFINS e IPI dos jogos eletrônicos que passou de jogo de azar pra peça de informática, se eu não engano é isso. Acho que é isso. Essa porra nem vai dar. Não vai, porque já tá aprovado no Senado. Mas eu acho que isso chegará pra subir o final, essa R$ 100,00 de preço. Para. Normalmente as empresas vão querer se aproveitar disso e não repassar o valor final. Escuta o que eu tô falando. Ô, pensa positivo. Vai abaixar 5 pilas. Tá ótimo? Tá ótimo? Acho que não. Porque o PS3 baixou bastante o preço. O PS3 tá pra baixar o preço por fora também, por causa de imposto se baixando. Não, mas o PS3 subiu de novo. No Natal agora ele tá custando menos o valor de antes. Agora é o Natal, até a época, né, cara? Eu acho que os jogos vão baixar mesmo, porque vai ser colocado bem o imposto. Eu acho que os consumidores vão cobrar isso. Acho que tem vários preparados no Brasil. Não tem que passar no... Eu acho que... Isso, cara, esse valor chegar... Isso é porque eu já tô muito desacreditado no Brasil e todos os seus imposto e toda essa finalidade já acontece no Brasil, que é um país que dá na puta do caralho. Será que é um cara que dá na puta do caralho. E... É por isso que eu acho que não vai dar certo essa formação dessa lei, porque os empresários vão querer continuar lucrando mais nem se me indicar das outras. Ou sobre as lojas, essas coisas. Eu acho muito difícil. Mas é a minha opinião, então foda-se que não concorda. E deixe a sua opinião aí. Tá. Tá. Eu tô começando a ficar puto com esse assunto, vamos mudar. Bate, tem mais alguma coisa pra falar, não? Não. Então tá, agora a gente vai falar sobre a PSN, que resolveu fazer uma cagada master. Que antes a gente podia dividir um jogo da PSN em 5 pessoas, agora ela limitou pra 2 jogadores. Poxa, ele fodeu com todos os pobres. Sim. E toda a comunidade de amigos fodeu mais ainda. Porque a gente pensava, ou vamos jogar um jogo todo junto. Então vamos fazer o que? Vamos dividir essa porra em 5. Vai dar pra o que? O jogo tá 190. Dá 40 filas pra cada um. Foi não, mas só calma. É um prazer. Calma, eu tenho a solução. Divide em 5. Deixa os 5 pagarem. Aí tu mata 3. Depois tu fica com 2. Eles vão ter pago o jogo pra ti e tu vai ter dividido em só 2. Faz sentido. Uau. Tá aí a solução. Fui bem. Agora a gente vai falar de jogo e vamos decifrar o enigma que tá entre os 10 da humanidade, que é a origem do nosso nome Raiz Zero. A gente não vai falar a origem do nosso nome Raiz Zero, porque simplesmente se a gente falar a gente vai preso, todos nós. Sério mesmo. A gente vai preso. A origem do nosso nome está dentro de uma comunidade limitada, ou seja, nós. 5, nós 5. 6, no máximo. 7. O chute tá 9 então, acho que 9 pessoas sabem. Quais os nossos planos pro futuro, meus jovens? Novidar o mundo. E ter um canal no YouTube. Se começa assim, a gente criou o canal, só que não tem vídeo ainda. Provavelmente vai ter o vídeo desse podcast que tá uma merda, só que a gente vai melhorar com o tempo. Até a 30ª edição a gente já tá bom pra caramba. E eu acho que... É uma forma muito rústica ainda de trazer o entretenimento pra galera. Mas, com o tempo a gente vai melhorar. A gente vai ficar rico, não tem? Claro! Claro! A gente vai usar o... A gente vai usar o nosso preço. O que a gente errou nesse, a gente vai acertar no próximo e no próximo. E a gente pode ir. Quer sugestão, a gente precisa de sugestão. Pra se aposicionar. Bajo, fala alguma coisa, cara. Por favor. Sobre o que? O Bajo é o cara ali da parrada, ok? Ele é assim, o cara que se destaca no meio de todo mundo. Pode ver. Ele que assume o comando das coisas e tal, mete a cara. Ele é o meio do mais adiante. Eu fui dormir as duas, tive que cuidar as quatro pra cuidar da minha cachorra, que ela tava bem errada. Qual a outra cachorra? Não, minha cachorra é Zelda. Então... Então... Com esse assunto onche, a gente termina. A gente termina. Já. Continua então, vamos aí, fala aí. Só vou saber depois. Só vou saber depois. Tá, vamos falar sobre... Um filme... Indica um filme aí que vocês queriam que todos assistam. Bajo primeiro. YouTube da única. Zé, indica um filme aí. Perfeito, vou letar. Um filme. Foi o único filme que eu lembrei. Esse é quadrinho, um dos melhores filmes que eu já vi. Um filme que eu indico é onde os fracos não tem vez. Todo mundo morre no final, tá? Aê. Tá, agora eu vou indicar... Uma história sem fim. Como? Oi? Uma história sem fim. Todos já gostam dessa porra desse filme, tá? Uma tarde, quando vocês tinham oito anos de idade. Tá, olha só, peraí. Tá, olha só. A Espera de Milagre, velho. Esse é o... A clássica de todas. Tá, olha só. Um filme também que todo mundo morre no final é Os Infiltrados. Todo mundo morre, isso. Todo mundo morre mesmo. Cara, falando do filme, o Mercenário depois. O Leonardo DiCaprio também. O Leonardo DiCaprio também. Hum? Ué. Vai ser, de certeza. O Chuck Norris, velho. A Facts, eu não sei, pô. Cara, porque o... O cara tá fly-pito, tá ligado? É, o cara tá aí, mas nem sei. Por causa do Chuck Norris, nós não precisamos participar. O outro não vai participar. Cara, eu acho que é fake. Até o... Até a... A própria criação desse filme vai ser fake, eu acho. Tipo, tem o E.T.O.N.D.A.B.S. 1, que tem vários artistas famosos, tá ligado? Pode ser que no mundo 2, eu já tenha investido mais que eu. Tá, peraí. Mas o Chuck Norris nem é tudo isso, cara. Ah, mas... É moleque. Retira essas palavras. Tipo, o Chuck Norris... Desculpa, o Chuck Norris. Assim, eu não, o Chuck Norris. É o Sistahorn, não é possível. Sistahorn. 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 É a breviação. Eles só chegavam, só que não dava uma voz de Ross Geek. E... Pof. Ei. Oh, peraí. Oh, peraí. Tô, fala. Vou dar mais um spoiler pra galera aí, ó. Todos os blogs brasileiros, eles não têm originalidade. Eles só postam as tiras do 9gag traduzidas, beleza? Menos a gente. Não, a gente também. A gente também faz isso. Mas a gente cria bastante também. É, a gente cria isso. Os outros só copiam. Foda. E a gente pelo menos falta crédito. Os filhos da puta não. Os filhos da puta não. Então, olha só, pra quem tiver Facebook e for ouvir isso, que é muito difícil, curte a nossa página lá, que é RaizDio, é muito fácil de escrever. Daí ele dá um espaço, bota H, ífem, zero. Bom, então chama a gente pra conversar no Facebook, que a gente manda pra vocês, é bem mais fácil. Quem é a gente? Ó, quem perguntou quem é a gente, é o José Roberto Nunes. O que falou quem é a gente, que apresentou José Roberto Nunes, é o Sérgio Labarte. E o cara que tem o cachorro chamado Zelda, é o Vinicius Baggio. Com um G só. É um G só. E o meu Labarte é bem fácil de escrever também, é bem de boa. Lab Hard. Isso. Ninguém vai saber se... Ó, eu vou falar bem rapidinho, é bem fácil. L-A-B-H-A-R-D-T, só procurar lá. Agora é a hora de mandarem beijos para os conhecidos, namorados e afins. Pode mandar. Zé do Tcham. Zé, quer mandar um beijo pra alguém? Beijo, mãe. Zé, qual é o seu beijo? Meu beijo vai... Meu beijo vai pra... Esse que você vai... Não, tô pensando... Tô pensando... Tô pensando o melhor disso, você vai falar o nome da guria aqui? Tô pensando quem? Nossa, tadinho. Eu vou mandar um beijo pra... Não. Não, não. Tem várias, tem várias. Tem várias. Todas... Eu vou mandar um beijo pra minha mãe. É isso aí. É isso aí, Anadou. Não manda pra mãe, né? Mãe, eu te amo. É isso aí. Tá, e tu... Pai, abraços. Abraços, eu quero mandar um abraço pro... Pro Vinicius, pro José, pro Vicente, pra Radimila, pro Marcelo, pro Leo. Pra minha mãe, de novo. Minha mãe merece. O Luke. Oh, o Luke. Tem o Luke também. Tem o... Rafael Spidery. O Ronaldo, que também é o moderador dessa porquinha. A Larissa. Pra Tainara, também vou mandar um. Tô biaca. Tô biaca. Tô esperando aí. Pra... Ele tá esperando meia hora uma oportunidade pra falar a luz dela. Quero mandar um beijo também. Não, abraço. Abraço. Agora é hora do abraço. Continuando os abraços. Quero mandar um abraço também pro... Deu, acabou. É só isso. Fechou. Muito obrigado. Beijos. Despeço assim, meninos. Despeço semana e vem, eu acho. Um podcast bem mais recente. Quem gostou, dá um tiro aí. Que não gostou. Eu só tava vendo. Quem não gostou, não faz nada. Vem embora. Não deixa. Não, faz assim ó. Quem gostou, curte e divulga. E fala o que a gente errou pra gente melhorar. E quem não gostou, só fecha, cara. Não precisa assistir. Beleza? É simples. Só fazer isso. E assim a gente encerra a nossa... Sei lá, transmissão essa porra aqui. Muito obrigado. E a gente fala que semana que vem, mas a gente vai estar tão nervoso que a gente vai fazer um antes. Provavelmente. É, porque a gente tem que melhorar. O próximo a gente vai estar muito melhor, muito ensaiado, muito bonitinho. A gente vai representar, relaxa. Todos. Vocês. Agora. Fim. Tufi. Tufi. Tufi, Tufi, Tufi. Tufi.